E outro dia eu tava numa jogatina com um amigo meu e durante essa batalha que a gente tava tendo, ele comentou que essa luzinha aqui do controle do Xbox e do console onde você liga e desliga, incomodava ele porque o brilho e a claridade à noite era muito alto. E aí eu até comentei do nada, falei, mas dá pra diminuir esse brilho e até desligar. Ele não acreditou, ele ficou surpreso. E a gente testou logo depois e ele adorou o resultado. E você, sabia que dá pra você mudar aqui as configurações do LED do seu controle ou do seu console, diminuindo a incendência de luz ou até utilizando o modo noturno pra que isso se adapte de forma muito mais inteligente? É isso que a gente vai explicar agora, vem comigo. Salve senhores, salve senhoras, Léo e Znari, hoje eu tô aqui pra falar exatamente sobre o que a gente comentou na abertura desse vídeo que é a luzinha do controle e do seu console que tá aqui do meu lado inclusive olhando pra mim. Quando a gente apaga a luz fica aquela baita claridade, é uma coisa que não incomoda muita gente, mas já dá. A Microsoft sim, já atualizou o sistema e é possível você já mexer nessa configuração e alterar pra deixar ela ou com menor luminosidade ou até ligar e desligar, mexer no modo noturno. A gente vai dar uma olhada em tudo isso, então vem comigo. Basicamente a gente tá aqui no consolão, no Xbox da massa e a gente vai ter que acessar as configurações do console. Pra isso a gente vai ter que apertar o botão Home que vocês estão vendo aqui no meio do controle. Eu tô usando o Elite 2, vai funcionar pra qualquer controle do Xbox One ou do Xbox Series X e S, tá bom? A gente abre o seu menu aqui do lado esquerdo e vem Perfil e Sistemas. A gente vai vir em Configurações e assim que a gente acessar as configurações vocês vão rolar até a última opção da tela que é essa opção de Acessibilidade, como vocês estão vendo por aqui. A gente tem outros vídeos no canal falando sobre Acessibilidade, mas hoje basicamente a gente vai vir aqui e falar sobre o modo noturno, que é o modo que a gente tá querendo realmente ver as coisas funcionando. Assim que você acessar o modo noturno, você vai ver que tem duas opções bacanas aqui que a gente pode ver. O próprio modo noturno e o agendamento das preferências. Isso é importante que vocês brinquem e vocês tenham essa questão do modo noturno de acordo com aquilo que vocês acham melhor, tá? Se você desativar o modo noturno, o seu console e luzes e tudo mais vão ficar do jeito que você... padrão, do jeito que você joga. Já se você deixar ativado, vocês vão ver que automaticamente minha tela já ficou escura, porque tá no modo que vai economizar luz, vai proteger o seu olho, vai dar um pouco menos de claridade pra você. Isso é bem bacana. Já nesse caso, você pode também programar esse modo pra que ele desligue e desligue assim que você tenha. Por exemplo, o nascer do sol e o pôr do sol, ou até um horário pré-definido. É muito legal, dá pra vocês brincarem bastante nessa situação aqui, nessa configuração que tá na parte do modo motor. Já com relação às luzes do seu controle e também do seu console, a gente pode vir aqui do lado, como vocês estão vendo, do lado direito da tela. E a gente vai vir em brilho do controle, no meu caso tá colocado como pré-definido, mas a gente pode vir aqui nas configurações globais e você pode ver que você pode personalizar o brilho. E automaticamente esse brilhozinho aqui vai diminuindo, conforme a gente vai mexendo, vocês vão vendo que a luz vai apagando e vai acendendo. Muito bacana essa solução que a Microsoft preparou pra gente. O que eu também não consigo mostrar pra vocês, o console tá aqui do lado, não o filmei, é a gente diminuir também o brilho do modo, do botãozinho de ligar e desligar do seu console e também do seu Xbox. Ou seja, isso vai te dar maior também tranquilidade e claridade diminuída durante o modo noturno ou padrão, configuração global do que a gente precisa, do que você precisa pra que isso funcione. Certo? E é isso, voltamos aqui para a Teluna e esse foi um videozinho rápido, uma diquinha rápida aqui da Central Xbox pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, deixem nos comentários qualquer coisa que a gente vai trocando aquela ideia e como sempre, se gostou dá um likezão, curte, compartilha, sininho, tudo que puder pra fortalecer a amizade. Não há de contas, tamo junto. Eu sou o Leão e vou ficando por aqui, um beijo no coração de vocês, fui! Tchau, tchau!